Bem-vinda à série Liberte UTT. Essa é uma série sobre acreditar no poder da amamentação. Nós acreditamos que amamentar é possível, mas para amamentar você precisa estar cercada das melhores informações e de todo apoio possível. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa série. A gente vai passar todas as informações que você precisa para que você tenha uma jornada de sucesso na amamentação. A gente sabe que a amamentação é um tópico um pouco romantizado aí da cartilha da maternidade. É uma jornada que tem seus desafios e nós estamos aqui para que você possa oferecer o melhor presente possível. Aquele alimento que nutre o aspecto físico, emocional e espiritual do seu filho, o leite materno. Dá um play e mergulha nessa série.